Olá, bem-vindo ao nosso programa de hoje. O convidado deste programa chegou, viu e convenceu. É o dono da camisola 13 do Futebol Clube do Porto, dono do lado esquerdo da defesa, Alex Teles, vai nos fazer companhia durante a próxima hora. Alex, obrigado por estares hoje aqui connosco, por te dares a conhecer melhor ainda, um ano depois dos adeptos te terem conhecido dentro do relevado e vão sabendo algumas coisas sobre ti por esta ou aquela entrevista. Hoje vamos tentar ir mais profundamente às tuas raízes. Começando precisamente pelo local onde nasceste, Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul, há 24 anos, vais fazer 25 em dezembro. O que é que há nos traços da tua personalidade da zona onde nasceste? É uma região de serra, não é? Sim, olá, primeiro, Rui, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, é um programa que eu sempre assisto e é um prazer muito estar aqui com vocês. Então, sou de Caxias do Sul, numa cidade relativamente grande, no Rio Grande do Sul, mais ou menos 500 mil habitantes, e lá é uma cidade que tem muita descendência italiana, eu vim de família italiana também, então tenho esse traço um pouco mais italiano e de vir mesmo por baixo, de conhecer as raízes da minha origem e hoje lembrar delas com o maior orgulho. Essa tua origem italiana faz-te falar com as mãos ou não? Um pouco, um pouco, de vez em quando faz um pouquinho. És muito ligado à tua terra natal? Sou. Hoje, quando vais de férias, quando tens algum tempo para ir, vais sempre à tua terra natal? Sempre, sempre. Até porque, como a gente está aqui em Portugal, na Europa em si, com algum tempo a gente consegue passear pelos sítios aqui perto, mas nas férias eu procuro ir realmente para a minha cidade, onde eu nasci, ver meus amigos, meus familiares, que para mim é onde eu carrego minha bateria, é onde eu posso revitalizar novamente para poder voltar ao trabalho depois. Então, eu não penso em outra coisa, eu junto com a minha esposa, a gente volta para o Brasil e aproveita todo esse tempo que a gente ficou longe. E gostas da zona da serra mesmo? Da serra, não sai de Caxias. Dá-te paz, dá-te tranquilidade? Como é que funciona em ti? Eu procuro ficar em casa, sou um cara muito caseiro, né? Quem me conhece, eu prefiro, mil vezes, ficar com a família num domingo ou durante a semana fazendo um almoço em família, e indo nos lugares, nos sítios onde eu costumava ir quando mais jovem, quando mais, né, quando estava criança. E ali eu consigo reencontrar muitas pessoas, que faz tempo que eu não vejo. Então, como hoje nas redes sociais é muito mais fácil comunicação, quando já chega perto das férias, né, muitos amigos já mandam mensagens, já marcam encontros, então a gente já chega lá, já tem praticamente um cronograma, já tem mais uma sessão de assuntos para tratar com os amigos e com a família. Um dos assuntos que tu costumas tratar quando vais à tua terra natal é ajudar. Tu já organizaste jogos de beneficência na tua terra natal. É algo também que te liga e é algo que tu sentes que deves fazer? Muito, eu acho que cada um tem uma missão, né, e eu acho que a minha missão também, além de jogar futebol e poder fazer o que eu mais gosto, é poder ajudar as pessoas que realmente precisam, e não só as que precisam, mas ajudar as pessoas que talvez veem em mim um exemplo e querem ser um jogador como eu, querem buscar o mesmo êxito que eu venho buscando. Então, eu chego lá na minha cidade, vejo muito, né, Mildes, como a gente fala aqui, de uma forma calorosa e feliz de me ver, então eu já fiz dois jogos beneficentes, procuro juntar amigos meus para fazer também, que jogam em outros clubes e que também são de lá. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Eu acabo, para mim, terminar depois de um jogo beneficente, ver a alegria das crianças e juntar tantos alimentos e poder ajudar quem precisa, realmente não tem preço. Então, essas últimas férias eu não consigo fazer porque tive outros assuntos para tratar e acabou sendo mais corrido. Mas sempre que é possível, eu consigo organizar junto com a minha família, a gente consegue organizar alguma coisa assim para ajudar as pessoas. Vamos agora aos teus sonhos de criança. Quando tu, quando eras miúdo, quando eras moleque, não é, no Brasil, já eras aquele corre-corre que hoje vemos no lado esquerdo do Porto, quando praticavas futebol? Eu vou te dizer que eu era muito mais ainda, porque quem me conhece desde a juventude, desde o início, eu tinha muita vontade de atacar, eu não dosava o momento certo, eu sempre queria ir para frente, fazer gol, cruzar. E, ao mesmo tempo, eu voltava com muita intensidade. E, com o tempo para cá, a gente vai aprendendo, vai pegando os caminhos certos com outros treinadores. E eu acabei dosando essa minha vontade de querer. Então, de vez em quando, às vezes, eu me lembro e eu consigo ir. Até meu pai fala, às vezes, lembra de como jogar na juventude, vai para cima e tal. Mas, realmente, se eu fizer isso todo o momento do jogo, eu não vou aguentar os 90 minutos. Então, eu lembro que eu acabava estraçalhado todos os jogos, acabava muito cansado e agora estou aprendendo a dosar para poder manter os 90 minutos com qualidade. Alex, tu começaste no futsal, com seis anos, jogaste futsal. Isso, na Top Sport. O campo era muito pequeno, para quem precisava tanto de espaço. Como é que foi esta tua passagem? É, porque, na verdade, no início a gente sempre pensa em jogar futebol. Meu pai queria me botar numa escolinha e, na época, o que convinha era jogar futsal, porque era um campo menor, eu era pequeno e, desde então, já jogava na escola. E, com o tempo que foi passando, a gente foi vendo que tinha a possibilidade de continuar levando a sério e eu comecei a crescer também e começou a ficar pequeno. E eu comecei a intercalar os dois, o campo e o salão, o futsal. Jogava no Juventude e na Top Sport. E teve um tempo que os treinadores falaram, ou tu escolhe um dos dois. E eu escolhi o campo. Aos oito anos. Aos oito anos, que foi quando eu fui para o Juventude, com oito anos de idade. E ali eu digo para todo mundo que eu fiz a faculdade do futebol, né? Porque eu comecei com oito anos e saí com vinte. Então, eu fiquei doze anos no clube e fiz toda a minha base ali. É um clube que tem uma história muito bonita no sentido de revelar jogadores, muitos jogadores saírem dali. Então, até o próprio Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, também saiu do Juventude ali, dos juniores, para jogar no profissional. Passou pelo Futebol Clube Porto B há uns anos largos. É verdade, com certeza. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande fazer esse trajeto todo no Juventude, que me fez a minha caminhada, meu alicerce, eu digo, minha base para chegar aqui. No Juventude, e olhando para aquele menino de oito anos, digamos que as categorias de base são mais a partir dos treze, quinze, quando ali no início da pré-formação, digamos assim, nas escolinhas, tu alimentavas o sonho de ser o quê? Goleador? Ou já não te importavas de ser defesa e de ir lá à frente, sempre de lá estar com aquela opção ofensiva, evocação ofensiva que tinhas? É, eu comecei a jogar, na verdade, como um meia, como um ala, né? Um segundo, ali, na verdade, onde o Brahim hoje joga, um pouco mais para dentro, como o Otávio. Pelo fato de ser canhoto e a perna esquerda, eu tinha uma certa qualidade naquela época, mas... Com o tempo... A gente aprende um pouco mais, né? A gente trabalha para isso. Mas, com o tempo, eu fui pegando outros treinadores que foram vendo minhas características, né? De também ter boa intensidade, boa resistência também, né? Para poder fazer jogadas, e eu comecei a ver que eu tinha possibilidade de jogar na lateral. E, até então, foi até engraçado, porque em 2008, até os 14, 15 anos, eu não jogava muito, eu sempre ficava no banco, não ia para os jogos, ficava de fora, ficava na bancada. E, de um ano para o outro, chegou um treinador novo e falou, não, eu vou apostar em ti, e me botou na lateral. E, desde 2009, eu comecei a crescer e nunca mais saí dos times. De 2009, do juvenil, do infanto, júnior, de profissional, e fui indo. E ali é onde eu me encontrei. Então, foi uma posição que, claro, precisa ter muita experiência, precisa aprender muito para jogar nessa posição de lateral. Porque, ao mesmo tempo, tem que atacar, tem que defender muito bem. Então, aos poucos, a gente vai crescendo, vai aprendendo, e como aprendo até hoje. Ó, Alex, havia ali um vizinho teu, podemos dizer assim, quando tinhas 5, 6 anos, quando começaste a olhar para o futebol de forma diferente, que era o Jardel, que tinha brilhado no Grêmio, que brilhava no Futebol do Porto. Lembras-te desse nome, dessa altura? Lembro, sim. Até porque, no Grêmio, na época, ele fazia muitos gols de cabeça, e até hoje, os adeptos lembram dele. Quando ele vai lá no Porto Alegre, ele é ovacionado pelos adeptos do Grêmio. Então, eu já conhecia ele também pelo fato do Grêmio, e depois ele vindo para o Porto também. Foi um dos maiores artilheiros, se não me engano, de competições europeias do Porto. E nacionais. E nacionais. Ganhou todas as bolas de prata. Fez muitos gols, e de cabeça, tenho certeza que fez muitos. Então, para mim, foi uma alegria vir para um clube também como ele veio. Ele também passou pelo Galatasaray. Então, acho que tem uma trajetória muito parecida. E saber da história que ele tem nos clubes aqui no Porto, vir aqui ver a foto dele, ver os vídeos dele, é uma motivação a mais para nós brasileiros, e também do Sul, que veio como ele veio. E imagino que, para além do Jardel, tu ainda eras muito criança, meia dúzia de anos depois assististe ao Porto campeão da Europa. Assisti. E tu, quando chegaste ao Porto, disseste que já desde pequeno que acompanhavas o campeonato português e o futebol clube do Porto, muito por essa equipa do Mourinho, pela equipa do Deco, do Carlos Alberto, do Terley, os brasileiros essenciais. Eu lembro muito na época do Carlos Alberto também, que tinha acho que 18, 19 anos, e estava num momento incrível. Eu lembro na final que fez gol e jogou muito. Como a gente diz no Brasil, levou o time nas costas, no modo de dizer, jogou muito mesmo. Então, no Brasil passa muitos jogos de Portugal, do campeonato, ainda mais uma Liga dos Campeões, um time português, e passa muito. O brasileiro conhece bastante os times portugueses, ainda mais quando tem jogadores do Brasil jogando. E eu, como gostava muito, e meu sonho era vir jogar na Europa... Era isso que eu tinha que perguntar. Já tinha esses sonhos naquela época? Todo jogador pensa em jogar na Europa. Claro, chegar no Brasil, no profissional, jogar em um grande clube, mas sempre poder sair. E o meu primeiro pensamento sempre, quando eu vinha na cabeça de jogar na Europa, era Portugal. E como o Porto, no momento, estava num momento incrível, estava jogando na Liga dos Campeões, ganhando tudo, e eu via os jogadores brasileiros fazendo história. Para mim, era uma motivação muito grande. Então, desde essa época, já tinha uma ligação com o clube, de poder assistir na televisão, e poder torcer, e ver, e almejar alguma coisa no futuro. E o que é que diziam os teus pais disto, na altura? Em relação a futebol, estudos, o que é que eles diziam ao Alex adolescente, que já olhava o poder chegar a viver de futebol? Eu, na verdade, nunca deixei de estudar. Eu fiz toda a escola, fiz até o ensino médio, completei tudo, e consegui aconselhar a faculdade com o futebol. Na época, eu estava no Juventude, no Profissional, e na mesma cidade, a gente tinha uma faculdade muito conhecida, que é a UCS, e eu me matriculei, fiz vestibular, e comecei a fazer, fiz dois anos de faculdade, de educação física. É uma coisa que meus pais sempre me botaram na minha cabeça, e me fizeram acreditar nisso, que não adianta tu entrar dentro de campo, e ser o melhor do mundo, mas se não conseguir se portar na frente de uma câmera, se não poder falar, se não conseguir se comunicar com uma pessoa, ser educado. Então, acho que essa educação vem primeiro de casa, com a nossa família, com os nossos pais, nossos irmãos, e depois sim, tu consegue um conhecimento maior fora. Então, agradeço muito a eles por isso, aos meus pais, por me dar essa educação de nunca deixar de estudar, e hoje eu agradeço, de poder me portar bem diante das pessoas, ter um conhecimento por fora do futebol, eu acho que é importante, e com certeza, tive que parar realmente, porque eu saí de Caxias, fui para Porto Alegre, para jogar no Grêmio, e acabei trancando, tive que trancar a faculdade, então acabei parando, mas tenho sim o objetivo no futuro de voltar a fazer de novo. E depois, com o dia que sejas treinador, vais ser mesmo o professor, porque vais ser formado. Quem sabe, quem sabe um dia. Por volta desta altura, nos vem tudo, na tua adolescência, é aqui que tu encontras o Jackson Follman, o teu colega de equipa, que sobreviveu à tragédia do Chapecoense, todo esse teu trajeto, e percebemos que tu tens os alicerces bem definidos, fazem com que tu olhes, por exemplo, para um momento destes, com os pés bem assentes no chão, o que é que tu sentiste, no momento em que tens um colega, podia acontecer a qualquer um, foi um baque muito grande, eu lembro que eu estava dormindo, e acordei com a notícia, porque eu normalmente acordo de manhã cedo, pego o telemóvel, e vejo se tem alguma mensagem de algum familiar, alguma coisa, para ver se está tudo bem, e ver também o horário, para não perder o horário do treino. Mas eu lembro que eu acordei com uma mensagem de um outro amigo meu, que também jogava com a gente no Juventude, o FOM eu conheço desde 2008, então já são praticamente 10 anos, e jogamos junto 4, 5 anos direto, e no Grêmio, quando a gente foi a Porto Alegre, nós moramos junto no apartamento, dividimos apartamento também um ano, então é mais que um amigo para mim, foi um irmão que a vida me deu, o futebol me deu, e nossas famílias não se conhecem muito, quem conhece a gente, a gente tem um grupo muito fechado de amigos no Brasil, que joga junto, então a gente é muito unido nisso, então quando eu recebi essa mensagem, foi um baque muito grande, e junto com ele tinha o Alan também, o Alan Ruschuk também, jogava conosco, e até então, eu tive a sorte de acordar, e a sorte não, tive a tristeza de acordar com a notícia, mas a sorte de saber que os dois tinham sido encontrados com vida no momento, mas até então tinha um outro jogador, o Matheus Biteco, que acabou falecendo, que também jogou comigo no Grêmio nesse ano, em 2013, então eu acordei sem acreditar, fiquei um tempo assim, sentado na cama, sem acreditar, e esse dia lembraste desses teus momentos de menino? Lembro, e esses teus momentos em que estavam juntos? Com certeza, lembro, eu sou um cara que gosta muito de música, com violão, e ele também é um cara que canta muito bem, tem família musical, a família dele gosta de cantar, então eu lembrei dos momentos que a gente tocava violão, cantava junto, quando a gente morava no mesmo apartamento, e fiquei muito triste, com tudo que aconteceu, primeiro por ele não poder mais jogar futebol, infelizmente pelo acidente, mas feliz pela vida dele, queria ter visto ele nas férias, prometi para mim mesmo que ia conseguir ver ele nas férias, mas realmente não consegui, tive uma correria muito grande, e o tempo foi curto, não consegui até Chapecó, mas mantemos o contato sempre, e o conversa foi ele. E já voltaste a tocar violão, porque tu prometeste só voltar violão, depois dele sair do hospital? Eu falei com ele, eu mandei uma mensagem, no momento ele não podia falar, eu mandei uma mensagem para a mulher dele, e disse para ele, e que ele estava consciente, ela falou para ele, disse para ele que só vou tocar violão, quando realmente ele estiver bem, e sair do hospital, e depois ele mandou uma mensagem, falou para mim, pode voltar, aqui está tudo certo, a gente até trocou mensagens, e hoje realmente toda vez que eu pego o violão, eu lembro dele, lembro do que ele me ensinou também, porque é um cara que entende bastante. Muito bem, voltamos, isto foi aqui um parênteses, porque faz parte também depois, traz-te para as memórias de quando era jovem, e para as memórias do juventude. Vamos aqui falar do teu início profissional, ou do teu início sénior no juventude. Como é que foi esta tua passagem? Já referiste há pouco, que tu passaste de ser um pouco reserva, para depois ser sempre titular nas equipas de base do juventude, até chegar aos séniores. Como é que foi este processo? O juventude, já o disseste também, é um clube que aposta na formação, e em revelar jovens jogadores. É, na cidade onde eu nasci, o juventude é um clube muito grande, não só na cidade, mas no Brasil todo, já foi campeão da Copa do Brasil em 99, e, enfim, vários jogadores saíram do clube. Eu tive uma passagem muito boa ali, eu levo o clube comigo com muito carinho, quem me conhece sabe que, eu sempre falo do juventude, em todas as minhas entrevistas, que perguntam de onde eu saí, porque é um clube que aposta muito na formação, aposta muito no atleta jovem, ele não vai ali de passagem, o clube não pensa em ganhar dinheiro com o atleta, ele pensa em, primeiramente, formar como cidadão, porque eu também aprendi como pessoa, aprendi como ser humano, porque tem muitos profissionais que trabalham também lá, psicólogos, que trabalham nutricionistas, trabalham com a família em geral, e depois no campo, profissionais de excelente qualidade, que estão ali focados no teu crescimento, e a cada ano que passava, por incrível que eu pareça, aí que eu digo que é a união dos amigos, era sempre a mesma equipe, era sempre o mesmo dos jogadores, porque era a mesma idade, nós ia passando de categoria por categoria, e desde 2007, 2006, 2007, com os mesmos amigos até o profissional, a gente teve a ascensão nos cêneros no mesmo momento, então por isso que a gente tem uma união muito forte, então é um clube que eu levo comigo com muito carinho. Provavelmente muitos de vocês chegaram até esse dia, por exemplo, em que o Estreaste com o São José, jogaste 17 minutos, eram esses jovens que foram crescendo, lembras-te deste dia, lembras-te de como foi estrear-te na primeira equipa de juventude, estamos a falar da série D do brasileiro, e eu joguei na quarta divisão na série D do campeão brasileiro, no profissional, pensa nos cêneros, uma competição no momento de baixo nível, porque hoje o brasileiro na série A é um grande nível de futebol, e naquela época a juventude não estava muito bem, e apostou nos jovens, porque não tinha também muito poder para contratar, e apostou nos jovens, e foi o que deu certo, a gente veio, já conheci o clube, conheci a casa, e realmente estamos ali pela causa do clube, para poder ajudar, e eu lembro até hoje, até estava comentando com a minha família, que eu não lembrava no momento, de quando eu tinha estreado, e vocês fizeram-me lembrar, e eu lembrei que eram, eu estava até de, o uniforme era verde-limão, bem claro, e eu lembro desse jogo sim, que foi um jogo muito importante, e claro, primeiro a gente nunca esquece. E pouco tempo depois, com sete meses depois, meio ano a jogar no juventude, surge o Fluminense, se tu chegas a ter tudo pronto, para dar o salto logo para um grande do Brasil, para o Fluminense. Pois é, meu procurador na época, ele é muito tranquilo, mas ele não quis me deixar muito nervoso, e ansioso com isso, ele me comentou um pouco por cima, e ele falou, Alex, temos essa possibilidade, se tu quiser, já podemos se organizar para aí, eu falei, ah não, e tinha jogo no fim de semana, e eu procurei fazer meu trabalho profissional da melhor maneira, mesmo sabendo que já estava quase tudo, concretizado para aí, mas eu falei que eu queria mesmo jogar o último jogo, Com o Cruzeiro, Com o Cruzeiro, e esse jogo para mim, ia ser o meu último jogo, pelo clube, mas até então não foi, porque aconteceu um... O teu primeiro grande momento de infelicidade, e as infelicidades na carreira são essencialmente, mais do que uma expulsão, um autogolo, isso são acontecimentos, são as lesões, são as coisas realmente que nos fazem sofrer, e tiveste a tua primeira grande lesão nesse jogo, que era um jogo em que ias fazer a despedida de 12 anos de juventude, uma espécie de agradecimento, faz um gol aos 5 minutos, parecia que estavas nas nuvens, e depois... É, ainda foi o meu primeiro gol como profissional, foi no estádio, na minha cidade, tinha vários familiares e amigos meus no estádio, então realmente com 5 minutos eu consegui fazer um gol, estava me sentindo... Eu me lembro desse jogo até hoje, foi um jogo que realmente estava me sentindo nas nuvens, como tu falou, estava muito confiante, tinha feito o gol, estava muito feliz, jogando realmente muito à vontade, e logo em seguida, numa jogada que eu costumo fazer quase sempre, aqui no Porto, no Dragão, nos treinos, vou na linha de fundo, faço um cruzamento, e na caída eu acabo torcendo o joelho, e cruzado, rompido. Eu tentei até voltar, porque eu vi que tinha estralado, mas eu tentei voltar, voltei para o jogo, mas na primeira corrida, os joelhos já estavam soltos, e não tenho como fazer, foi realmente muito difícil esse momento, porque, na verdade, não foi nem por não ter ido ao Fluminense, foi por não poder fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol, de acordar no dia seguinte, fazer uma recuperação, e voltar a treinar, no dia seguinte eu fui para o hospital, fiz a cirurgia, fiz toda a recuperação, e foram longos sete meses parados. E aí quem entra... E já eras nesta altura, Alex, aproveitando este momento, já eras alguém muito agarrado à fé, desde o tempo em que tu ias com a tua avó Diva, creio, sempre à missa, ao domingo, valeu-te muito a fé, por exemplo, neste momento de dor, e de sete meses de fora que estivessem? Bastante, porque, como tu falou da minha avó, que já faleceu, mas foi uma das pessoas muito importantes na minha vida, quem convivia comigo na época, sabia que eu era muito fechado com ela, convivia todos os dias, todos os fins de semana, ia à casa dela, e junto com... Claro, meus pais me ensinaram muito essa fé, na igreja todos os domingos, de ir lá e ouvir a palavra, e ter muita fé, acho que isso é importante, acho que tem que buscar algo a mais, além do nosso querer, e a minha avó também foi muito importante nesse momento, e logo em seguida aconteceu isso, ela assistia todos os meus jogos, ouvia na rádio, e logo em seguida aconteceu isso, realmente eu tive que me agarrar em alguma coisa, tive que me agarrar na fé, e me fez muito bem, e tenho certeza que isso me fez mover muitas coisas, e não desistir, porque é um momento realmente de muita tristeza, eu lembro que eu cheguei em casa a chorar, e chorei bastante, porque eu queria voltar a jogar, mas minha família foi muito importante nesse momento, me agarrou, me abraçou, e hoje, eu acredito que isso me serviu para o meu aprendizado. Nessa altura já jogavas com o terço, que costumam jogar nos calçados? Já, já, um terço que o meu pai me deu, de Nossa Senhora de Fátima, porque lá no sul nós temos numa paróquia, numa igreja, que nós somos sócios de Fátima, recebemos todos os meses, cartões dela, terços dela, enfim, meu pai é muito devoto, muito peregrino, então acaba que ele me deu esse presente, essa prenda, desde aquela época, e eu tinha uma ideia de jogar com ela de alguma forma, mas não sabia como, não sabia como, e de alguma forma eu consegui encontrar, no meio do jogo, nos uniformes, uma forma de jogar sempre com ele, então eu me sinto sempre protegido, todos os jogos, e é o mesmo que hoje até hoje, é o mesmo que hoje até hoje, e uma vez eu quase perdi, no campo aqui em Portugal, se não me engano, era contra o tom dela, e eu fiz de tudo para procurar, e conseguiu não achar para mim, e eu já estou com ele também. Estás no sítio certo, digamos assim, no país certo, para teres ainda mais presente essa tua devoção, e ao número 13 também, por arrastamento, vamos falar sobre isso, no momento em que tu assinas pelo Futebol Clube Porto, mas voltamos aqui ao Juventude, tu a seguir, a cada coisa má, a lesão que tiveste na vida, tiveste sempre coisas boas, tu voltas a jogar pelo Juventude, voltas a jogar em grande, até surgir o Grêmio. Isso, foi uma passagem muito rápida, no Cineiro da Juventude, foi praticamente só dois anos, fizeste pouco mais de 50 jogos, confesso que queria até ter ficado um pouco mais, pela história que eu tinha no clube, mas foi muito rápido, mas o Grêmio também é um clube gigante no Brasil, um clube que tinha, tem uma torcida, os adeptos apaixonados também, e para mim foi uma felicidade muito grande, porque na época jogava Libertadores, jogava grandes campeonatos, e estava num momento muito bom, o clube tinha investido bastante para esse campeonato, e para mim foi até engraçado, porque logo no Juventude, o meu último jogo tinha sido na Série D, um jogo de campeonato brasileiro da Série D, é aquele com o Brasil de pelotas, em que há um jogador que te ameaça partir uma perna, ameaçou partir minha perna, que falou que eu já estava vendido para o Grêmio, e que eu não ia jogar no Grêmio, porque ele ia quebrar a minha perna, e são coisas... Como é que tu esperaste isto? Tu eras muito jovem na altura, ainda é exoço... Eu sabia que eu não ia fazer isso, porque não tem uma pessoa que tem um mau caráter desse jeito, para quebrar a perna do jogador. Estava a fazer um jogo psicológico mais contigo, não é? E isso para mim realmente não me dá medo, me dá realmente mais motivação para buscar mais no jogo, e conseguimos ganhar o jogo. E praticamente 20 dias depois, eu tinha ido ao Grêmio, treinamos, e quase um mês depois, tinha um jogo pela Libertadores, valendo vaga na competição. Contra a Liga de Quito. Contra a Liga de Quito, pela LDU, e eu fui selecionado para jogar. Então foi um... Pelo Wanderlei Luxemburgo, na altura que foi o treinador que apostou em ti, não é? Como vem também dizer, o selecionador brasileiro, um sénior em termos de treinadores. É, muito conhecido. E ele, antes do jogo, falou, quero hoje fazer a reunião, quero falar para esses miúdos, porque até então, o central esquerdo também jogava comigo na Juventude de Bressa, e foi comigo para o Grêmio. Então ele jogou de central esquerdo, e eu joguei de lateral esquerdo. Então a parte esquerda defensiva era do Juventude, que 20 dias atrás jogava a Série D. Então para nós foi... E não era fácil sucederes a um internacional brasileiro, o André Santos. Beleza, é verdade. O André Santos na época também estava, e, bom, chegamos na arena, tinha 60 mil pessoas valendo vaga na competição, e a gente foi jogar. Foi ali eu percebi que eu estava preparado. Ali eu percebi que eu tinha chegado de onde eu queria, e que eu estava preparado para essa situação. E o jogo foi muito complicado, foi muito difícil, mas o clube me abraçou, os adeptos abraçaram a gente, os jogadores experientes na época, Zé Roberto, Elano, jogadores muito experientes, André Santos, e nos ajudaram demais. E eu me senti muito confiante, e ganhamos o jogo, ganhamos de 1x0 e foi para os pênaltis. E era isso, tão confiante que nos pênaltis, nos pênaltis com 20 anos, tu tomaste a decisão e disponibilizaste a bater um pênalti que era decisivo. Pois é, eu, na verdade, pensando atrás agora, foi uma loucura. Porque com 20 anos, era o meu primeiro jogo pelo clube, e valendo uma vaga numa competição importante, que o clube valoriza muito, terminou o jogo 1x0 e foi para as penalidades. E eu fiquei na minha esperando que os mais experientes falassem, mas muitos jogadores não quisiam bater, deixaram aberto, e o treinador, o Vanderlei, chegou, olhou para mim, e eu falei, bato, professor, não tem problema. Vamos lá, a gente já fez um bom jogo, acho que não tem, não vai ser um penalti que vai fazer, apagar meu jogo, enfim, eu estava muito feliz com o jogo que eu tinha feito, e até que era o quarto pênalti. Eu bati o pênalti, o goleiro foi para o mesmo canto, mas eu bati forte e ele não conseguiu chegar. E ali me baixou um peso muito grande, me deixou muito mais leve, e ali os adeptos realmente confiaram em mim, o cara vem com 20 anos, faz um pênalti, e converte o pênalti, e ali eu me senti muito feliz, muito bem. Então, a partir dali, foi um crescimento muito grande, e eu falei, pô, tive personalidade. Alex, nessa equipa jogava o Souza, se não estou em erro, tinha jogado no Porto, tinha ganho a Liga Europa, curiosamente, eu creio que foi ele que fez o primeiro golo do arranque do Porto para a Liga Europa na eliminatória com o Genk, que houve uma pré-eliminatória da Liga Europa. Falavas sobre o Porto, ele falou alguma coisa, lembras-te de algum episódio daquela equipa, lembras-te do Hulk, do Falcão, não é? Sim, sim, eu lembro que na época, no Grêmio a gente não conversou sobre o Porto, mas quando eu vim a Porto para jogar aqui, ele me mandou uma mensagem, porque nós jogávamos juntos e falou, Alex, vai tranquilo, que a cidade é maravilhosa, o clube é maravilhoso, fui muito feliz aí e boa sorte, ele falou, vai que tu vai gostar muito e é o que está a acontecer, estou gostando muito, estou muito feliz. Fizeste esse início extraordinário no Grêmio e depois mais uma contrariedade, mais um momento de dor, precisamente num Granal, num clássico Grêmio Internacional realizado na tua terra, com a tua família a assistir, exceto a tua esposa, não é que estava a regressar? Estavam chegando da praia e estavam de viagem. E tu tens uma contrariedade que te deixou marcas? Que muitos me perguntam e acham que é corte, que eu faço corte, mas não é corte não, infelizmente é uma operação, uma cirurgia que eu fiz, de um choque, de uma batida num clássico, e já estava no final do jogo, faltava 10 minutos, faltavam 5 minutos, nem isso, e estávamos, acho que estava 2x2, estava empatado o jogo, e foi uma disputa de cabeça, eu acabei acertando a bola e o adversário acabou acertando a minha cabeça e foi realmente um choque muito grande. Eu no momento não conseguia pensar em nada, porque a dor era muito forte e meu corpo endureceu todo, eu achei que podia até dar uma convulsão, alguma coisa assim. Mas todo o tempo eu fiquei consciente, minha maior preocupação no momento era avisar a minha família, que estava vendo o jogo, que estava bem. Que estava vendo a ambulância, chegar para a turma. Você chegou, me levou, e eu falei, tinha os caras da rádio, eu falei, só avisa a minha família que eu estou bem, porque eu acho que eles estão ali aflitos, fora de campo, a gente tem que avisar, e eu estava consciente, mas realmente estava, minha testa acabou afundando um pouco, deu um buraco, mas não tem o que fazer, a gente fala no Brasil, é ossos do ofício, o nosso trabalho é assim, a gente tem que estar ali preparado para isso, pode ser comigo, pode ser com outro atleta, a gente sempre não quer que aconteça, mas a gente não está livre disso, mas hoje não tenho nenhuma sequela, estou bem. Como foi a primeira vez que depois voltaste? Dois meses depois estavas a jogar, é que nem era atrás, dois meses depois, pelo que eu vi, foi dezembro e em fevereiro já estavas a jogar, primeira vez que estiveste de capsear uma bola, primeira vez que estiveste de ir a um contacto com um colega, o que é que tu pensaste? Imaginaste que se calhar ias ficar com uma marca que te ia transmitir algum tipo de temor cada vez que entrasse em campo? É, na verdade o início foi ruim até para caminhar, porque não podia movimentar a cabeça muito rápido, eu fiquei uma semana com a cabeça enfaixada, com um capacete, e não aguentava mais, e depois quando comecei a correr já sentia também um pouco de tontura, mas isso com o tempo a recuperação vai aliviando, mas eu lembro que as primeiras cabeçadas, até hoje, quem assiste os jogos no Dragão, na televisão, a partir de hoje começa a notar, quando eu vou subir para cabecear, eu não vou 100% de frente, até agora contra o esporte eu acabei, eu vi na televisão, eu cabeceei girando, e eu estava sem marcação, então não sei se é do corpo, da mente, mas eu tento ir, mas meu corpo às vezes dá uma tirada, mas eu nunca vou deixar de pular na bola, isso jamais, isso pular na bola e cabecear sempre, mas sempre com certeza vem aquela na cabeça, porque realmente foi um choque muito grande, e me debilitou bastante naquela época, mas hoje estou completamente curado, e ataco todas as bolas possíveis. E a parte em que olhaste ao espelho pela primeira vez, em que tu, junto da tua esposa, olharam ao espelho as marcas que iam ficar para sempre, na verdade, tu podias deixar crescer o cabelo, quase nem se percebeu, a primeira imagem que eu vi no espelho, eu fiquei até feliz, porque eu tinha o nariz um pouco maior, e o médico aproveitou para dar uma arrumada, eu falei, bom, então está bom, ficou bom até, mas aqui do lado, claro, não tem como fugir, no início, minha esposa e minha família sabem, que eu fiquei um pouco assim, não é preconceito, mas eu fiquei um pouco triste, para ter essa marca assim, sempre, porque eu gosto de ter cabelo curto, eu gosto de ficar, mas no início eu não gostava muito, usava muito boné, touca, chapéu, e hoje, para mim dá igual, hoje para mim vir aqui, me ver na televisão, já acho até legal, sabe, até fixe. É a tua marca, a marca da tua vida. Minha família, minha esposa, eu gosto muito, falam que é bonito, é um charme e tal, mas às vezes a gente lembra, mas é a minha história, conta um pouco da minha história, muita gente acha que é corte, já vi, cabeleireiros que falaram que já teve miúdos, que foram pedir para cortar desse jeito, mas fico feliz, mas não é corte, não é porque eu quero, porque realmente faço parte da minha história. Alex, depois desse momento, dois meses depois estavas a jogar, e acontece-te, faz um dos golos mais bonitos do Brasileirão, no Maracanã, nunca tinhas marcado no Maracanã, foi contra o Botafogo, és considerado o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, o craque do Brasileirão, explodes a jogar já então aí como lateral esquerdo, não é sempre lateral esquerdo, és o melhor jogador a abordar os cruzamentos na linha de fundo, considerado o melhor jogador, foi mesmo, tu acreditas no destino, a seguir a cada coisa má que acontece, vem o dobro em bom, tem-te acontecido isso? Eu acho que sim, pelo menos para mim foi, minha carreira sempre foi assim, cada queda que eu tive, logo em seguida eu subi dois degraus a mais, em vez de seguir um por vez, toda vez que eu descia um eu subia dois, e para mim não é que eu queira ter agora de novo uma queda para subir mais, óbvio, tomara que a gente consiga sempre seguir sem cair no chão, mas para mim foi, foi bem assim mesmo, todas as quedas eu tive um êxito muito grande, eu tive um crescimento pessoal e como ser humano incrível, quando fui para a Turquia também, aprendi como pessoa, como atleta, e hoje eu estou muito mais maduro do que eu era, com certeza se eu voltasse ao Brasil hoje, eu voltaria com outra cabeça, com outro pensamento, com outra experiência, porque a gente vai pegando isso com o tempo, mas essas minhas quedas, esses meus, como eu digo, os machucados que a gente fica na vida, me ajudaram muito a crescer, como pessoa, como jogador, e hoje não me arrependo de nada. Falaste da Turquia, e é precisamente esse episódio a seguir, um ano e meio da Turquia, porque chegas em janeiro, que é quando acaba o Brasileirão, e ganhas tudo na Turquia, campeonatos, supertaças, taças da Turquia, depois ainda vais ao Inter, sempre com o mesmo treinador, com o Roberto Mancini, aqui, há pouco falava de que tu eras o jogador com a melhor chegada para cruzamento, aqui com o Mancini, se calhar tiveste que carregar um bocadinho mais no travão, em termos ofensivos. É, foi aí que eu disse anteriormente, que eu aprendi a dosar o meu jogo, que até então no Grêmio também, e até no Galatasaray, quando eu cheguei, eu queria demonstrar muito, ia muito para frente, fazia cruzamentos, e na época do Grêmio, foi o Mancini que pediu minha contratação, e para mim foi uma alegria grande, porque o Mancini, já foi treinador da seleção italiana, já ganhou, ele é a Premier League com o Manchester City, e para mim, um treinador dessa altura, pediu minha contratação, eu com 20 anos, para mim foi um susto no início grande, mas depois me deu muita confiança, eu lembro que eu cheguei na Turquia muito confiante, e ele apostou em mim, eu fiz 40, 50 jogos também pelo Galatasaray, em duas temporadas, conquistei tudo, como tu disse, porque eu acho que um atleta, para ter êxito na sua carreira, não é só jogar todos os jogos, eu acho que tem que conquistar, tem que ter o teu nome lembrado, de alguma forma. No Juventude, eu tive o meu nome lembrado, por ter tanto tempo no clube, ter uma história, e um vínculo com o clube, no Grêmio, consegui esses títulos individuais, na época, ficamos em segundo no campeonato, mas profissionalmente, particularmente falando, eu tive troféus, e consegui conquistar muita coisa, então, de alguma forma, fui lembrado até hoje, sou lembrado pelos adeptos, no Galatasaray também, conquistei a Liga, conquistei a Taça, a Super Taça, duas vezes a Super Taça, e é um título nacional, é um título grande, e para mim, ele conquistar com o Tafarel, com o Felipe Melo, o Drogba, o Snyder, Mantini, jogadores e treinadores, que são ícones no mundo, no esporte, com quem jogava na Playstation, que é algo curioso que eu li, tu já falaste sobre isso, eu lembro a primeira vez, que eu entrei no Balneário, foi uma alegria grande, eu me senti, como se fosse, não acreditar, não acreditar de estar ali, e para mim, foi um crescimento enorme, me senti, não, agora estou aqui, eu posso, tenho qualidade para isso, e ali foram, duas temporadas incríveis, que eu tive ali, e ter um carinho imenso, pela torcida, pelos adeptos do Galatasaray, que são fanáticos, que são incríveis também, o clube, é um clube muito familiar, sempre com a família, por perto, então, é um lugar que eu tenho também, com muito carinho, todos os clubes que eu passei, eu guardo com muito carinho. O Alex, esclarece-me uma dúvida, é o único momento, em que tu não jogas com a Camisola 13, o primeiro ano do Galatasaray, jogas com o 15, era o Snyder, não? Não, tinha, é o Dani, era um zagueiro camaronesse, se eu não me engano, e ele estava com a Camisola 13, e não vou chegar, né, chegar tirando a camisa dele, então, acabei deixando assim, usei a 15, que para mim, é o dia do meu aniversário, 15 de dezembro, então, também é um número, que me deixa uma vontade, logo em seguida, que ele liberou, eu já peguei de novo, e não soltei mais, na Inter de Milão, também já tinha, que era o Guarim, que também fez história aqui no Porto, então, fui com a 12, na Inter de Milão, mas logo em seguida, eu já vim para cá, e já pedi a 13 de nome. No Inter, ainda bem, porque o Inter, é um clube complicado, tu vais para o Inter, fazes N jogos, fazes mais de 20 jogos, nem é muito normal, no jovem, por exemplo, estamos a ver o Alexandro, a quem te sucedeste no Porto, que tem praticamente um ano, a jogar muito pouco na Juventus, e já tinha muito, muito futebol europeu nas pernas, e só depois, no segundo ano é que começa, mas no fim, acabam, tu foste por empréstimo, acabam por não acionar a tua cláusula de compra, também no meio de mudança de dono do Inter, ainda bem, digo eu, para o Futebol Clube Porto, de qualquer forma, foi mais um momento de aprendizagem importante, jogar em Itália. Demais, ali foi realmente onde eu, o Mantino da P saiu também, foi para a Inter, e pediu a nossa contratação, o meio do Felipe Melo na época, e com certeza, na hora eu disse sim, porque jogar na Inter de Milão, um clube gigante, num campeonato muito importante no mundo, muito tático, e eu sabia que eu ia aprender muito ali, não foi só também pela grandeza do clube, pelos atletas, mas sim foi pela forma como o futebol italiano impõe, o seu esquema tático, a sua inteligência, e eu sabia que eu ia aprender muito com o Mantino mais um ano, e também ali com os outros atletas, e realmente foi o que aconteceu, eu cresci taticamente, de uma forma incrível, todos os dias era um treino, muito concentrado, e muito inteligente da parte dos treinadores, e no futebol italiano se decide muito no detalhe, são jogos que não tem muitos gols, são promenores que acabam dando a vitória à equipa, então realmente eu aprendi muito, cresci como atleta, e não me arrependo de dar escolha nenhuma. Estava aqui a pensar na nossa conversa, e dos pormenores que vão surgindo, tu estava estalhado a vir ter ao Futebol Clube do Porto, desde aquela afinidade com o Grêmio, com o Jardel, desde jogares com o Souza, desde que encontras o Guarino, que tinha sido também vencedor da Liga Europa, nesse ano de 2011, chega ao verão desse ano, e tu estás no Brasil, com o Flamengo muito interessado, em que tu voltasses ao Brasil, tu interessado em continuar na Europa, até que surge o Futebol Clube do Porto, como é que foi esse momento de decisão, momento em que soubeste que o Futebol Clube do Porto te queria? Eu fiquei sabendo também, que o Futebol Clube do Porto, já queria minha contratação em 2013 no Grêmio, mas não sei por que não deu certo, o Clube, o Grêmio e o Porto, eu acho que não entraram em acordo, eu não sei também, não me passaram nada sobre isso, e acabou surgindo o Galo Passaralho. Sabia que você sabia depois? Depois, não sabia na altura, e engraçado, né, porque as coisas, quando é para acontecer, acontece, e juntando o meu sonho de vir para Portugal, o meu sonho de vir jogar na Europa, e sempre eu tive esse pensamento comigo, e quem me conhece e conhece o meu procurador sabe, que eu sempre falava para ele, um dia eu quero jogar em Portugal, e eu quero jogar no Porto, ele sabe disso, e ele sempre teve esse, a gente sempre acabou namorando isso, sabe, deixando de lado, e quando surgiu essa oportunidade, que eu saí da Inter de Milão, por empréstimo, e voltei ao Galatasaray, o Porto veio novamente, e eu falei para ele, eu quero ir, eu quero ir para o Porto, porque é, minha esposa já estava também querendo isso, porque ela sempre sonhou em morar em Portugal, minha esposa, desde que eu conheço ela, ela sempre quis sair do Brasil, e o destino sempre foi Portugal, pela facilidade da língua, pela adaptação, e quando eu lembro que eu falei para ela, foi uma alegria imensa, e também, o fato de ela se sentir bem, também me dá muita confiança, porque nós temos uma vida também, por trás disso, a minha família também se sente mais à vontade, mais tranquila, já tinha passado dois anos incríveis na Turquia, que me deixou muito feliz, um ano na Itália, com muito aprendizado, uma cidade maravilhosa, e depois vim para Porto, uma adaptação tranquila, que é uma cidade que a gente ama, de paixão, a gente pensa até em ficar aqui por muito tempo, morar no futuro, filhos, enfim, então, quando teve essa oportunidade, com certeza, a gente abraçou da melhor maneira, e eu vim com maior felicidade. Alex, para quem nasceu no ano em que tu nasceste, e fez o teu percurso, olhar para o futebol mundial, como tu fizeste, o Futebol Clube Porto era, para ti, era e é, em termos de posicionamento internacional, o clube maior de Portugal, nos últimos anos, por todas as conquistas, isso também faz muito a cabeça dos jovens jogadores brasileiros. Faz muito, com certeza, toda a história que tem o clube, todos os jogadores que passaram por aqui, e tu vê a felicidade deles, de saírem daqui também, e ir para um grande clube, porque fizeram um grande trabalho aqui, e conquistaram títulos, e ver os adeptos se lembrarem até hoje deles, faz a gente ter esse sentimento, eu também vim para cá com esse pensamento, eu não vim para cá para jogar um, dois anos e ir embora, eu vim para cá para fazer um, como eu disse, quando eu cheguei, fazer um legado, e se um dia sair daqui, sair pela porta da frente, e ser lembrado por muito tempo, por um jogador que veio aqui, fez a diferença para o melhor, fez a diferença, conquistou títulos, então esse é o meu pensamento, vir para cá, conquistar títulos com o Porto, fazer a mesma trajetória que os outros jogadores fizeram, e tem a minha foto ali estampada no corredor, porque eu sempre passo ali e vejo isso, e eu carrego isso comigo, na minha família a gente sempre tem esse pensamento, por onde a gente passa, a gente sempre tem que deixar uma lembrança boa, e eu vim para cá, quero deixar esse legado no Porto, e ficar aqui por muito tempo. Alex, parece que a negociação foi mais fácil do que parecia, tiveste dois dias no Porto para negociar, mas tinha também um objetivo especial, porque chegaste no dia 11. Pois é, a gente chegou no dia 11, mas não foi programado nada, a gente chegou no dia 11, eu lembro que a negócio está um pouco complicada, e eu fiquei uma semana na Turquia, lá em Istambul sem treinar, até que a negociação fosse feita, porque o Galatasaray tinha viajado para a pré-época, e eu não fui. E quando surgiu tudo certo, que já estava tudo fechado, eu vim para Portugal, vim para Porto, e cheguei no hotel, tudo, e era dia 11, nós fomos para assinar o contato, mas deu um problema, não sei o que, e tive que voltar para o hotel. E no dia seguinte, eu fiz os exames no dia 12, e deu um problema, que não deu para assinar no mesmo dia. E no dia 12, eu lembro que falaram para mim, que íamos assinar no dia seguinte, e eles olharam para mim, e falaram, pode ser no dia 13, eu falei, ah, não tem dúvida, muitos contratos meus foram no dia 13, e nada combinado, foi muito assim, em cima do momento mesmo, então para mim, é um número que para mim, é um símbolo importante, é um dano de Nossa Senhora de Fátima, meus pais também tem esse número, muito vivo com eles, é a camisa que... Casaram no dia 13 também? É, então, é a camisa que me mantém dentro de campo, que me, como pode dizer, que chama a atenção, que me representa dentro de campo, então para mim, é um número muito especial. Já foste ao Santuário, a Fátima? Várias vezes, mais de 4, 5 vezes, inclusive fui agora, semana passada, com a minha família, então para mim, é um lugar que, quando eu quero recargar as energias, que eu tenho um ou dois dias de folga, eu sempre procuro ir ali para agradecer, e para fazer a minha oração. E já foste a outro Santuário, deixa-me tratá-lo assim, sem desprimor, que é o Museu do Futebol Clube do Porto. Mal tu chegaste em outubro, portanto, pouco depois de teres chegado, no ano passado, em outubro, foste com a família ao museu, e eu estive a ver o teu Instagram, e tu colocaste a fotografia com a família, e colocaste uma fotografia de uma frase de um presidente do Futebol Clube do Porto, César e Bonito, que diz, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos fazer, tem uma única e exclusiva finalidade, servir o Futebol Clube do Porto. Por que é que colocaste esta frase? Por que é que escolheste esta frase? Já tinhas ao fim de três meses de Porto este sentimento? Com certeza, me chamou a atenção essa frase, como tu disse, eu cheguei no museu, e queria muito visitar, e não foi surpresa para mim, todos os troféus, toda a história do clube, não foi surpresa mesmo, porque eu já imaginava a grandeza do clube. Mas, eu me lembro que chamou muito a atenção essa frase, e eu ia botar uma foto com a minha família lá, e eu ia botar essa foto, porque é inevitável, nós estamos aqui hoje jogando pelo Futebol Clube do Porto, nós estamos oferecendo o nosso trabalho para ele, e é por ele que nós vamos fazer, então, não tem outro pensamento, a nossa felicidade, o nosso êxito de trabalho, depende muito do clube, e o clube também depende da gente, então é tudo uma união, é um trabalho de cada um, que faz o clube ser grande, se o clube estiver bem, nós vamos estar bem também, se nós estivermos bem, o clube vai receber nosso trabalho muito bem feito, então é tudo em prol de um objetivo só, e esse tem que ser o pensamento de todos, e eu tenho certeza que falando não só por mim, pelo clube, pelo grupo desse ano, que é praticamente o mesmo do ano passado, todos pensam da mesma forma, e o mesmo pensamento é o futebol como do Porto. Alex, olhando o início da época passada, foi quase o papel químico da tua história, tu no primeiro jogo com o Rio Ave, tens um duplo amarelo, injusto, 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 eu estava lá e confirmo que é injusto, como muitas decisões foram injustas no ano passado, e vocês sentiram isso, mas falando desta, e logo a seguir tens dois jogos seguidos com a Roma, regressas à Itália, e os dois jogos com a Roma, e nomeadamente o jogo da Roma, é um posicionamento importante teu, da equipa, de um grupo novo de jogadores, tinha vindo o Filipe, tinha vindo mais gente nova para o futebol do Porto. Pois é, foi um início não muito bom no sentido, porque eu lembro que... Porque ganhou esse jogo, ganhamos, mas a expulsão foi injusta mesmo, porque eu lembro que eu bati sem querer no rosto do adversário, mas eu nem vi ele, fui proteger a bola, e ele acabou batendo no meu braço, mas enfim, coisas que acontecem, tive que se penalizar no próximo jogo, mas depois os jogos com a Roma, que realmente a gente deu uma resposta muito grande, a nível de Europa, porque eu vou jogar com a Roma lá, eu tinha jogado no ano anterior, e é muito difícil de ganhar lá, inclusive eu tinha perdido com a Inter de Milão lá, mas de chegar lá com um clube novo, com o Porto, com jogadores também que tinham chegado, junto com o Filipe, e chegar lá e jogar de igual para igual, e ganhar, enfim, jogar em casa primeiro e empatar, foi um resultado não muito bom, mas mesmo assim, eu lembro que o grupo aquele dia, mesmo empatando, estava com uma convicção de que passaríamos, que iríamos a Roma e eu conquistar, porque nós estávamos com uma confiança, jogamos bem o jogo em casa, e foi o que aconteceu, chegamos lá, jogamos de igual para igual, e foi uma felicidade muito grande, conquistar uma grande vitória com o Porto lá na Roma. O que eu senti, Alex, foi que desde o ano passado, rapidamente o grupo se tornou numa família, que é hoje uma família que se ama ainda mais, se podemos dizer assim, e nessa altura de ter que ultrapassar essa pré-eliminatória com a Roma, e conseguir, foi aquele cimento que une mesmo a família. Tu criaste, por exemplo, alguma relação muito grande com o Filipe, nunca tinha jogado com o Filipe, mas também com outros elementos, não só com os brasileiros, mas também com os teus colegas de defesa, no meio-campo, como é que foi esse, como é que sentiste este grupo, que hoje se mantém praticamente 90% ainda na... Eu posso te afirmar quase 100% de certeza que esse grupo que eu estou hoje, que é quase o mesmo ano passado, é um dos melhores grupos que eu já trabalhei, com atleta, com jogadores, com companheiras, e eu já passei por alguns grupos, já passei por quatro, cinco clubes, então eu estou me sentindo muito à vontade com eles, não só com o Filipe, com o Soares, com o Otávio, com o Vaná, agora que chegou o brasileiro, não só os brasileiros, mas com os portugueses, com os mexicanos, com os espanhóis, com todos, inclusive até o Abu, o Maré, o Braque falam francês, mas estão sempre se esforçando a falar português, então todo mundo se dá muito bem, e desde o ano passado já era assim, já era assim, todos os jogadores chegam de manhã, no Olival para treinar, chegam com alegria, um brinca com o outro, e não é só brincar em dois, brinca em quatro, cinco, seis, então isso que eu acho que é a química fora de campo, também é importante, para que depois dentro de campo, um já saiba onde o outro vai, e eu acho que essa está sendo a grande chave nossa, também esse ano, esse grupo que já se conhece no ano passado, junto com os outros que vieram, junto com o staff do Sérgio também, que nos deu toda a confiança, e apostou na gente, apostou no mesmo grupo, porque normalmente quando não se ganha, acontecem mudanças, mas o Sérgio e o staff todo, veio e deu confiança nesses mesmos jogadores, com os que retornaram, de empréstimo, e hoje o trabalho está aí, está sendo feito, e nós estamos felizes, não queremos parar por aqui, óbvio, o campeonato está só no início, e temos muitos objetivos pela frente. Alex, para ti foi um ano pessoalmente bom, melhor lateral, esquerdo, é nas assistências, 10 assistências para golo, mais de 40 jogos realizados, e com concorrência feroz, por exemplo, o do La Iune, que é um jogador que não dá mole, não é, digamos assim, quer um lugar à direita ou à esquerda, o Ricardo este ano também pode jogar à esquerda, e que estiveram tão próximo de ganhar, ainda assim foi um ano em que os jogadores de Porto foram valorizados, e em que os próprios adeptos sentiram esse vosso espírito, e valorizaram esse espírito. É como eu digo, esse grupo tem, humanamente, são seres humanos incríveis, de coração muito bom, sabe, não tem nenhum ali que pensa em si mesmo, que pensa no seu ego, que pensa na sua imagem, todo mundo está ali, como eu disse antes, em prol do Futebol Clube do Porto, e já, isso foi isso que me chamou a atenção no ano passado, os que jogam, os que não jogam, pode ficar chateado, talvez por não jogar um jogo ou outro, mas estão ali a apoiar o companheiro, ou a apoiar o amigo que está dentro de campo, então, acho que isso que forma um grupo vencedor, né, então, o ano passado, sim, o que faltou para nós foi realmente o título, tivemos muitos empates, não vale muito a pena falar do passado, a gente tem que pensar sempre na frente, hoje temos um objetivo maior na frente, e aprendemos com isso, com os erros do passado, né, sabemos que cada jogo tem que ter uma concentração diferente, temos que ir em busca dos três pontos, e não pensar em empatar ou tirar um ponto fora, temos que ir lá para ganhar, jogar de igual para igual, eu acho que esse é o pensamento que nós temos hoje, e o mais importante de tudo é saber que tu olha para o lado, vê teu companheiro e pode dar a mão, e saber que é uma ajuda verdadeira, então, acho que isso dentro de campo ajuda muito. E deixa-me dizer-te uma coisa, agora é uma opinião minha, tu há um momento do ano passado, com as ventos, que tens o lance, em que tu próprio tens excesso de vontade, assumes isso, e em que vês o segundo amarelo, e depois chegas a pedir desculpa aos adeptos, eu creio que estávamos numa fase, e que estamos numa fase, em que nenhum jogador do Porto, diz-me se concordas com isto, está num momento em que já não precisa pedir desculpa, porque os adeptos sabem que aquilo que o jogador faz, os sinais que dá para fora, são realmente servir da melhor forma que podem, ou seja, pode haver um momento menos bom, mas creio que vocês, da forma como se aplicam, não precisam pedir desculpa por nada. Pois é, mas ali foi um momento muito difícil para mim, porque... Era o jogo mais importante da tua vida. Era um jogo muito importante, muito importante, não só por ser da Liga dos Campeões, mas por ser contra uma equipe muito forte, e realmente, para nós jogadores, a gente que tem o objetivo de carreira, de carreira, mostrar que estamos preparados para esse tipo de jogo, de níveis altíssimos. E realmente, minha família, minha esposa, viram que nessa semana eu estava muito focado, muito concentrado. E foi como tu disse, foi um excesso de vontade, eu estava tão concentrado no jogo, que eu não queria perder uma jogada, eu não queria perder uma bola. Acabei calculando mal o momento, o primeiro amarelo foi justo, e os dois foram justos, mas o segundo, eu acho que eu poderia ter dado uma segurada um pouco mais, e perdi o tempo, perdi a noção da ansiedade, do nervosismo, e acabei fazendo aquela falta, e foi justa a minha expulsão, não estou dizendo isso, mas para mim, eu sabia que era um momento importante para o clube também, para os adeptos, era um jogo muito, estava cheio. Mas por ser que os adeptos nunca deixaram de... Recebi muito apoio, claro que recebi muito apoio, recebi críticas como é normal, e isso não me abala, me deixa muito mais confiante, mas o que me chamou a atenção foi isso, realmente, foi o abraço que os adeptos me deram, foi a confiança, foi o apoio, recebi muitas mensagens de apoio, dizendo que não precisava pedir desculpa, realmente fiquei muito triste, nem consegui quase comer aquele dia, e cheguei em casa, e eu lembro que eu falei, tinha minha irmã junto, meu cunhado, e a minha esposa, e nós estávamos quase para comer, depois do jogo, eu não conseguia, mas eu falei assim, deixa, eu saí de lá, fui para o meu quarto, e falei, eu preciso escrever uma mensagem para eles, foi ali que eu escrevi, aquela mensagem no Instagram, eu fui sozinho, fiquei uns 15, 20 minutos pensando, foi o seu da alma, e foi, eu falei, eu tenho que ser sincero, não adianta, foi um momento, foi um erro meu, aprendi muito com isso, até porque no jogo seguinte, foi curioso, que foi contra o Boa Vista, aqui no Porto, que é um clássico, e foi, não, foi no, não, não, tinhas feito no, no primeiro, 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 e foi logo depois, contra o jogo da Juventus, e muitas pessoas estavam, muitas pessoas estavam focadas em mim, por saber como eu ia reagir, e como eu cresci muito com esse momento, foi o jogo que eu não fiz uma falta, eu tive muito desarme, tinha 4, 5 desarmes, que eu tinha passado por cima já, na semana seguinte, claro, demorou um pouco, para, para digerir tudo, e eu lembro isso hoje, como um momento, um momento que me fez crescer, um momento que, que eu aprendi, que eu errei, e que eu procuro não fazer mais. E por falar hoje, hoje mesmo, tu tens um início de temporada fantástico, outra vez, já no ano passado, tu classificas a temporada como muito boa, pessoalmente, faltando os títulos, tens um início, em que tu só perdes 10 minutos, contra o Rio Ave, 10 minutos em que tu saís, também todos pensariam, que tu no jogo seguinte, não jogarias, até por proteção, porque havia a Liga dos Campeões a seguir, e tu faz um jogo com o Portimonense, de costa a costa, sempre, e sem parar, e como um dos melhores em campo, este ano é muito impulsionado também, por essa vossa relação, e como disseste há pouco também, pelo, pelo, pelos que deu este, esta relação com o treinador, do treinador com os jogadores, do treinador com o clube, com os adeptos, com a cidade, como é que tu classificas este início? Eu acho que este início que está, claro, como a gente sempre diz, tem que ter o pé no chão, nunca podemos dar um passo maior que a perna, mas falando do que a gente já fez hoje, está sendo um início magnífico, eu acho que temos que dar sim êxito ao staff técnico, ao Sérgio, que chegou, conhece a casa, conhece o clube, já teve uma história particular dele com o clube, então, como ele já conhece a casa, e conhece o plantel que tem no ano passado, os mesmos jogadores, eu acho que ele conseguiu essa forma de, reconquistar os jogadores, a confiança de todos, e saber que somos capazes, que nós jogamos no futebol Clube do Porto, que é um clube grande, que temos que entrar em campo com a personalidade, e jogar como um clube grande, e eu acho que essa é a confiança maior que ele está passando para a gente, como tu falou, só falei 10 minutos contra o Rio Ava, realmente por precaução, estava sentindo muito o meu adutor, e saber que tinha jogos importantes a seguir, então, já estava 2x0 o jogo, eu senti que o jogo já estava controlado, e pedi, não pedi para sair, mas disse que estava muito cansado, mais uma precaução, e talvez se não saísse, podia ter acontecido alguma lesão, enfim, mas eu acho que esse início de temporada, de época, está sendo muito boa, os jogadores estão se sentindo muito à vontade, com o staff técnico, o staff está se sentindo à vontade com a gente, estamos sentindo essa ligação forte entre nós e adeptos, como diz o Sérgio Marazul, e a gente está levando isso com a gente, os adeptos estão sendo incríveis, estão lotando todos os estádios, os bilhetes esgotados em todos os jogos, isso faz sentir nós dentro de campo também, que eles confiam na gente, porque não basta só nós acreditar, a nossa família, vir esse acreditar de fora dos adeptos, ver todos os jogos aqui no Dragão, estádio lotado, estádio, bom, meu tio e minha tia estavam aqui semana passada, e o jogo contra o Portimonense, depois da derrota, depois da derrota contra o Besiktas, ele falou 50 mil pessoas aqui, como pode, no Brasil não é acostumado a isso, eu falei, isso aí é em todos os jogos, é porque aqui eles são fanáticos, é assim mesmo, e nós dentro de campo a gente sente isso, entrar em campo já vê-se essa confiança, é um plus a mais, então nós jogadores sentimos mesmo essa confiança dentro de campo, e desde já agradecer os adeptos, porque eu tenho certeza que vai ser cada vez mais, toda vez que a gente sente esse calor, esse apoio, a gente tem mais força, e queremos continuar ganhando cada vez mais. Alex, como é que tu e os teus colegas, falo mais por ti obviamente, interpretam aquela mensagem do treinador no fim, naquela roda em Alvalade, a jogar assim, vamos ser campeões? Porque foi um jogo muito difícil, contra um adversário difícil, um adversário que também briga por título, o Sporting é um clube que sempre busca a ponta, e jogamos, no meu modo de ver, jogamos superiores, fomos lá e jogamos superiores, jogamos um baita futebol, o que faltou foi a vitória mesmo para nós, foi o gol que tivemos oportunidade, e foi o que o Sérgio falou, desse jeito que nós jogamos hoje, nós vamos ser campeões, não é dizer que nós vamos ser campeões de qualquer jeito, a gente tem que fazer por onde. É importante ter sublinhado também. É sublinhar isso aí, não é soberba, não é dizer que vamos ser campeões e já está, temos que fazer por onde, temos que trabalhar para isso, mas para sermos campeões, temos que jogar dessa mesma forma, foi dessa forma que ele falou para a gente, e eu, no meu modo de ver, quando ele falou, a forma como ele falou, foi de uma forma de incentivo e de confiança, de saber que desse jeito, nós vamos ser campeões com esse grupo, se não mudarmos, se jogarmos com essa personalidade, com esse caráter, todas as divididas se for do Porto, se jogarmos assim, seremos campeões, não é soberba sobre ninguém, porque não tem nada de soberba nesse grupo, de todos, quem conhece os atletas sabe, e acho que é só confiança do trabalho, confiança do que está sendo feito, que vai dar tudo certo. É importante perceber que essa mensagem é aquela real, e não aquelas vezes que os jornais pretendem transportar de soberba, como tu diz, querem pegar a... A gente sabe que muitas pessoas às vezes querem o mal do clube, querem falar o que não sabem, mas quem está aqui dentro, quem está trabalhando diariamente, dia a dia, e conhece o staff, conhece o Sérgio, conhece os jogadores, sabe que isso não é de soberba, é de trabalho e de confiança no que está sendo feito. Alex, estamos quase a terminar, duas respostas rápidas, seleção para quando? Roberto Carlos Elugioto, disse que estava para muito próximo, Seleção é quando eu estiver 100% estourando no Porto, como eu venho fazendo, trabalhando forte, e toda vez que eu me sentir bem aqui, eu acho que as portas vão servir normalmente, então eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito aqui, está muito bem servida, a seleção brasileira é o meu sonho, eu quero chegar, e eu sei que vou chegar, mas eu tenho certeza que nesse momento eu tenho que também aprender a respeitar quem está ali, Marcelo, Filipe Luiz, Alexandro, vários jogadores, o Jorge, que agora foi chamado, então eu tenho que fazer o meu trabalho. Pelo menos no Porto já fizeste esquecer o Alexandro. Acho que não, acho que o Alexandro tem uma história muito boa e esquecer é difícil. E entre aspas? Eu particularmente gosto muito dele, como atleta, como jogador, Era muito difícil suceder-lhe e tu conseguiste com a nota máxima. Eu sabia que era um peso muito grande, eu sabia que era um peso bom e a responsabilidade, por isso que eu tenho essa confiança em mim e quero cada vez mais também conseguir fazer esse caminho que ele fez. Alex, os adeptos de Porto seguramente gostariam de ver aqui muitos anos, assinaste o contrato por 5, cumpriste um, estás no segundo, podemos contar com o Alex aqui? Com certeza, a minha ideia é ficar quanto mais tempo no Porto melhor, porque me sinto bem, me sinto à vontade, um lugar onde me encontrei não só no clube, mas também me encontrei na cidade com as pessoas, com os adeptos e o mais importante de tudo é que a minha família, a minha esposa, são felizes demais aqui no Porto, já estão adaptados e acho que isso é mais importante. Quando estás adaptado no trabalho e na cidade, acho que tudo se corre da melhor maneira. Alex, um prazer gigante ter-te aqui, conhecer-te, vou te pedir apenas para deixar-te então a tua impressão digital na camisola 13 de Alex Delos, praticamente a camisola que usou durante toda a carreira, a camisola que no futebol do Porto geralmente corre para trás e para a frente no corpo de Alex Delos do lado esquerdo, cruzando para golo, cruzando para os colegas fazerem muitos golos pelo futebol do Porto. Agradeço a presença de Alex Delos precisamente aqui connosco a contar todos os episódios da sua vida. Continue connosco, mais histórias haverá para contar nos próximos tempos. Fique bem. E aí 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 E aí